Gostei da partida, acho que tiveram alguns aumentos que os dois times baixaram um pouquinho a guarda, mas esse nível de jogo foi o NTZ mais forte, saindo na frente, abrindo uma grande vantagem no ouro. Todo esse camping do Redbird na rota do meio teve um ótimo efeito, mas o Flamengo conseguiu devolver os objetivos. Seram na frente dos dragões, fizeram os dois arautos, mas o NTZ sempre se mantém na frente, no mapa, nos abates, no ouro principalmente, e conseguiram abrir para o 1-3-1, que era uma das grandes forças da composição deles, bem cedo e com uma grande vantagem. E aí veio o momento que eu acho que teve brilhantismo sim do Flamengo de segurar, né? Todas as vezes que era o turno do NTZ de garantir um barão, o Flamengo ia lá e conseguia parar, conseguiram alguns picós, punindo um pouco a posição de alguns jogadores que, assim, infelizmente para o Mane, foi um micão na maioria delas, mas eles conseguiram segurar, conseguiram parar bastante da NTZ, mas aí o roubo do dragão Takeshi, que vira um barão, me explica, eu não entendi. Na verdade, assim, não tem muita correlação direta, acho que ali o pessoal já estava um pouco mais cabeça quente, talvez não pensou direito, a comunicação podia estar um pouco errada ali na hora. O Lucy tentou pegar esse aronguejo ali sozinho, acabou morrendo, entregando ali um barão determinante para a equipe da NTZ, e além disso, Melão, acho que o comecinho do jogo era muito ruim para a NTZ ficar batendo cabeça nessa rota do meio contra a equipe da NTZ, o Bardo, para punir a Oriana junto do Gragas, era muito mais fácil para eles. O Lucian tem muita mobilidade, difícil do Nautilus conseguir acertar uma âncora, então era melhor partir a pressão mais pela rota inferior no comecinho, tentar manter o Bardo mais preso ali para voltar e salvar o EZ. Final das contas, em a NTZ, teve um bom jogo, Melão, conseguiu utilizar muito bem esse pique de Lucy em cima da Oriana, Gragas e o Bardo aí, mesma coisa que eles usaram ontem, mais uma vez encaixou muito bem, Melão. Exato, a equipe do Flamengo tinha uma boa composição de teamfight, conseguiam fazer isso muito bem, mas a NTZ me parecia ter sempre umas respostas, né? Não é muito confortável para a Oriana contra tantos campeões de mobilidade, você tem toda a iniciação forte da Camille, mas tem o Bardo para resetar, em nenhum momento o Bivoy podia se jogar lá atrás, porque se tinha muita coisa para dar o pil, né? Para a equipe da NTZ, então os intrépidos, mesmo tendo uma composição que era muito melhor no 3-1, que eles abriram para o 1-3-1, ganharam a partida na teamfight, que era a proposta principal, a condição principal de vitória da composição do Flamengo. Então foi um jogo que, apesar de alguns erros individuais ali, apesar de alguns vacilos, alguns jogadores, ora o Micão, ora o Luce, enfim, gostei do que os dois times se propuseram, o que eles mostraram, mas a NTZ estava sempre um passinho à frente do Flamengo, o Shepp se prepararam melhor no draft e também na execução dessa partida.